Galera, esse aqui é o Frieza preto. Essa é a nova forma do Frieza que foi revelada agora, acabou de vazar isso aqui no capítulo 87 do mangá de Dragon Ball Super, que vai ser inclusive o final do arco do Granolá. No vídeo de hoje vamos falar sobre essas pequenas revelações que acabaram de sair, o mangá não saiu ainda, então isso aqui são vazamentos, se você quiser ficar longe de spoilers, eu já sugiro que você saia do vídeo agora, salva esse vídeo para depois quando você já tiver mais informações, mas hoje a gente vai falar sobre esse Frieza preto, como que essa história mais ou menos se desenrolou. Claro que eu não vou ler tudo isso aqui para vocês, eu vou só falar os highlights aqui, inclusive eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu consegui pegar aqui da internet, alguns usamentos, para mostrar para vocês algumas das coisas mais importantes que aconteceram, tá bom? Cara, eu estou impressionado com isso aqui, é óbvio que a gente sabe que as transformações dos personagens do Dragon Ball geram muito dinheiro para o Dragon Ball, não só com o Golden Frieza, mas qualquer transformação do Goku, tudo isso é sempre muito importante para essa franquinha inteira dar certo. Então eu quero primeiro começar perguntando para você aí, o que você achou disso aqui, tá? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião aí de nota de 1 a 10, o que você acha de um Frieza preto? E aproveita e já deixa o seu like aqui, porque eu estou começando a cobrir mais informações sobre Dragon Ball, inclusive o mangá, então se você gosta disso, deixa o seu like aqui embaixo, tá bom? Então, galera, antes da gente pular para o Frieza preto, vamos tentar entender algumas coisas que aconteceram aqui, tá? Inclusive, todo esse resumo aqui, né, que foi trazido aí pelo Dragon Ball Super Hype e também pelo Dragon Ball Super Chronicles lá no Twitter, eu vou deixar no meu comentário fixado aqui embaixo, caso você queira ver com mais detalhes, tá bom? Então, basicamente, se vocês lembram aí o que aconteceu no capítulo 86, vocês podem ver aí os meus reviews dos meses anteriores, eu vou deixar tudo também aqui embaixo no meu comentário e também no card aqui em cima, você pode rever tudo aquilo ali, mas a gente sabe que o final do 86 acabou com a morte do Geys, né? A gente achou que o Geys tinha sido derrotado, então nesse momento a gente meio que tem ali o Monaito aparecendo, curando todo mundo, o Monaito descobre, inclusive, que ele agora tem uma cura completa para todo mundo, tá? Ele consegue curar todo mundo de 0 a 100, isso é uma coisa que ele acabou de descobrir, inclusive, né, a gente viu que ele no capítulo anterior aí teve a hipnose também, que foi algo relativamente novo para a gente também, Mas, de qualquer forma, quando tudo parece ok, um raio aparece e mata o Monaito, mata ali o Namekuseijin, e na verdade quem mata ele é o próprio Geys, o Geys agora está com uma aparência mais velha, raquítica, esquelética, é como se, né, como ele perdeu partes da vida dele para ficar o ser mais forte do universo, ele começa a virar quase um zumbi, tá? E aí o Goku e o Vegeta começam a lutar com ele, ele ainda é muito forte, ele ainda dá muita porrada no Goku e no Vegeta, mas aos poucos eles vão meio que destroçando o Geys, então o Geys acho que perde um braço, e parece realmente que virou um esqueleto, que virou um zumbi, né? E aí o próprio Elec, que estava fugindo já do planeta, ele queria fugir sozinho, ele acaba sendo parado ali pela Mac e pelo Oil, né, que falam assim, meu, pega esse coitado aqui do Geys, vamos fugir e vamos voltar em algum outro momento, E aí ele fala, meu, fica quieta, vocês já não são nada para mim, ele está só cumprindo a função dele agora, e ele meio que ordena que o Geys mate ali todo mundo, né? E o Geys nessa hora percebe que, meu, o Elec não quer nem saber do Geys, só quer saber do próprio Elec, isso já era bem óbvio, né, galera? Acho que só o coitado que não percebeu, isso meio que muda a forma como ele enxerga tudo, tudo que está acontecendo, ele meio que para de dar um monte de porrada, Mas quando isso acontece, o Freeza aparece, gente, aí acontece um monte de coisa, o Freeza aparece, o que o Freeza faz primeiro? Ele pega e mata o Geys, primeira coisa que ele faz, ele entra nessa transformação aí, provavelmente de Freeza Black, né, de Black Freeza, Freeza Preto, E aí você vê o próprio Geys perdendo ali, ó, olha só, virando um esqueleto e finalmente virando um puro esqueleto, basicamente é isso que acontece, Então o Freeza já chega e já mata direto o Geys, e aí o Goku e o Vegeta falam, cara, como é que você pode fazer isso? Como é que você conseguiu derrotar esse cara, sendo que ele era o ser mais forte do universo? E aí ele fala, ah, mais forte do universo? Bom, provavelmente isso aconteceu porque eu não estava nesse universo, eu estava numa realidade alternativa, Parece que ele estava dentro dos planetas ali que ele colonizou, um desses planetas tinha algo semelhante a uma sala do tempo, olha só, Então ele estava numa outra dimensão, treinando, e o Freeza fala que ele treinou por 10 anos lá dentro, A gente lembra que ele virou Golden Freeza em poucos meses, né, com pouco de treino ele virou Golden Freeza, Então em 10 anos ele conseguiu esse Freeza preto, e agora que eu estou vendo essas imagens, Talvez ele nem tenha derrotado o Geys, na real, na forma de Black Freeza, foi realmente na forma normal, Então vocês podem ver como esse cara está muito forte, né, e aí ele também acaba eliminando, Essa cena que ele elimina o Elec, tá, então ele mata o Elec, e aí antes de ir embora do planeta, né, Ele inclusive convida a Maki e o Oil a se juntarem na nave dele, mas antes de tudo isso acontecer, Ele ainda tem um enfrentamento com o Vegeta e o Goku, o Vegeta e o Goku olhando tudo isso, Se transformam nas formas mais poderosas deles, o Vegeta vai para o Ultra Ego, ou o Ego Superior, O Goku vai para a UI, e o Freeza dá um banho neles, cara, destrói os dois, né, derrota os dois, Mas ele fala para eles, ó, eu não vim aqui resolver as coisas com vocês, eu vim aqui, na verdade, Porque eu fui chamado por esse Elec aqui, e a gente conversa depois, ele pega e vai embora, né, Ele mata o Elec, e aí ele vai embora com a Maki e com o Oil, então, a gente tem aí, galera, Meio que um início do próximo arco, agora sim, isso é um vilão, galera, isso aqui, isso aqui é um vilão de Dragon Ball, Gás, desculpa, gente, o Gás era um simples, cara, menininho que não sabia de nada, não tinha ambição nenhuma, A única ambição dele era meio que servir como um bom irmão, então, cara, sei lá, todo esse arco foi muito confuso, O Goku evoluindo as transformações dele, cara, ainda está tudo muito confuso, Eu vou fazer um review completo desse capítulo 37 assim que sair, assim que a gente puder ler cada página, Aí eu vou trazer isso aqui pra vocês com certeza, mas eu tinha que trazer isso aqui pra vocês, Porque, cara, Frieza Preto vai estar aí em todos os lugares agora com certeza, tá bom? Então isso marca o final desse capítulo, desse arco esquisito, vai provavelmente agora começar um arco novo aí, Da galera treinando pra enfrentar esse Frieza, e aí no final mesmo, desse último capítulo, Você ainda tem ali, o Vegeta meio que convidando o Granolá pra treinar junto com eles no planeta do Beerus, Mas o Granolá fala que não, ele quer juntar as Dragon Balls pra poder restaurar o planeta dele e tal, Mas ele falou que um dia ele pode visitar a galera na Terra, e ele com certeza vai fazer isso e tal, não sei o que, Enfim, essa parte a gente vai cobrir mais no review daqui a alguns dias, tá bom? Então é isso, eu quero saber o que você achou. Frieza Preto, eu achei animal, cara, isso é um vilão de Dragon Ball, Pena que a gente tem que ficar sempre resgatando os vilões clássicos, né? Gostaria de ver um novo vilão no nível de Frieza, Cell e Majin Buu, Eu não acho que a gente ainda teve isso, cara, eu ainda não acho, eu não acho que o Moro foi algo assim, O Moro era muito melhor que o Gás, com certeza, mas não sei, cara, falta alguma coisa, Talvez falte o anime, né? Talvez o anime trazendo os vilões como o Moro possa dar um gás, um gás não, né? Possa dar um pouco mais de gasolina pra esses personagens ficarem vilões melhores, Mas pelo que a gente viu no mangá, eu não tô ainda muito convencido, tá bom? Mas tô muito feliz com a volta do Frieza, que já era esperada, mas não com isso aqui, né? É isso, a gente se vê então na próxima, valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho